Recentemente, no SBS 105, onde o Oda responde perguntas de fãs, tivemos a confirmação de toda a linhagem do Zoro. Porém, o que poucas pessoas perceberam é que tem algo aqui que mostra que o verdadeiro nome do Zoro possa ser Roronoa de Zoro. Então você quer saber tudo sobre isso? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e tivemos uma revelação bombástica nesse último SBS sobre o Zoro, que nos revela toda a sua árvore genealógica, inclusive os seus pais. Mas tem mais mistérios ainda nisso. Então eu peço que se você gostar do vídeo, que você deixe o seu like. Não custa nada pra você e isso ajuda demais. Mas então, vamos agora para o verdadeiro nome e origem de Roronoa Zoro. Então vamos lá galera. Com o SBS Vol. 105, tivemos uma revelação chocante sobre a família do Zoro. Descobrimos toda a sua linhagem e é surpreendente. No topo da árvore genealógica temos o tão famoso deus da espada, o espadachim mais forte até hoje que temos conhecimento, o lendário Shimotsuki Ryuma. Shimotsuki Ryuma foi um samurai lendário e mundialmente famoso vindo da família Shimotsuki do país de Uano, que viveu durante a era do país do ouro de Uano há vários séculos atrás. Ainda não sabemos exatamente há quanto tempo ele viveu, mas sempre que falamos de séculos atrás em One Piece, isso grita século perdido. Então é praticamente certo ele tenha vivido nesse tempo. O Ryuma era reverenciado por seu domínio da esgrima, que lhe rendeu o título de deus da espada, bem como a sua incrível façanha de matar um dragão. A história do Ryuma foi bem mais explorada em um capítulo especial feito pelo Oda, chamado Monsters. Este não é um capítulo oficial de One Piece, mas é canônico na história, com o Oda dizendo em um SBS que o Ryuma do mundo de One Piece é o mesmo Ryuma do Monsters. Aliás, se você ainda não viu, é uma boa recomendação pra você ler e conhecer um pouco mais da história deste espadachim lendário. O Ryuma então teve uma família e seus descendentes foram sendo passados geração após geração, conservando a linhagem Shimotsuki. E isso continuou por séculos até que Shimotsuki Ushimaru nasceu. Ushimaru cresceu ao lado de sua irmã mais velha, Shimotsuki Furiko, e conforme crescia, ele se mostrava digno, até que quando já tinha idade suficiente, ele se tornou o novo Daimyo de Ringo, governando toda essa província de Uano. Nesse tempo, um outro Shimotsuki chamado Kozaburo planejava fugir de Uano, mas para isso ele teria que fugir ilegalmente do país, já que Uano proíbe a saída de seus cidadãos. Kozaburo então partiu para fora do país com mais 25 pessoas junto com ele, incluindo também a irmã de Ushimaru, a Shibotsuki Furiko. E assim, eles acabaram chegando em uma vila no East Blue, onde eles a salvaram de bandidos que estavam atacando. Depois de libertarem a ilha, o Kozaburo decidiu ficar ali na vila com algumas das pessoas que o acompanharam, e ali eles fundaram uma vila e a chamaram de Vila Shimotsuki. Por fim, a irmã de Ushimaru, Shimotsuki Furiko, se apaixonou por um homem daquela vila que eles tinham acabado de chegar, chamado Roronoa Pinzoro. E juntos, eles tiveram um filho, chamado Roronoa Arashi. O Roronoa Arashi então cresceu e durante sua vida, ele conheceu uma garota filha de bandidos que não teve seu nome completo revelado, apenas seu primeiro nome, que é Tera. Por quem ele se apaixonou e teve um filho. E esse garoto era o Roronoa Zoro. Porém, esta família feliz não durou por muito tempo. O pai do Zoro, Roronoa Arashi, provavelmente para proteger sua família, entrou em uma batalha contra piratas e acabou morrendo. Já a sua mãe Tera morreu por uma doença não muito tempo depois, deixando assim o Zoro órfão, que sem ter onde morar, foi criado por seus parentes distantes na Vila Shimotsuki, onde ele conhece a Kuina, que coincidentemente é a sua prima. E aqui galera, isso é muito legal, porque comprova que o Zoro é sim um Shimotsuki, além também de ter uma descendência direta do Deus da Espada Ryoma. Isso explica porque o Zoro era tão parecido com o Shimaru do pai Joano. Isso porque o Shimaru, na verdade, é o seu tio-avô. Quando o Shimaru apareceu pela primeira vez na história, por sua imensa semelhança com o Zoro, muitos acreditaram que ele era o pai do Zoro. Mas o Oda respondeu que isso não era verdade, que o Shimaru não era o pai do Zoro. Eu até tinha comentado em outro vídeo que se ele não era o pai, então ele poderia ser o avô. E de fato, ele é um parente do Zoro. Mas isto também explica porque depois da morte da Kuina, o Kiyoshiro decidiu dar a sua espada Wado Ichimonde para o Zoro. Isso simplesmente porque quando a Kuina veio a falecer, o Zoro se tornou o último descendente da linhagem Shimotsuki, e portanto, o último descendente de Ryuma. A Kuina é neta do Shimotsuki Kozaburo, a mesma pessoa que fugiu de Wano, levando a avó do Zoro, Furiko, e se estabeleceu na vila Shimotsuki. Então, a Kuina também é da linhagem do Samurai Juano, e por ser uma Shimotsuki, ela também é descendente direta de Ryuma. Isso explica o seu sonho, e o sonho do Zoro de quererem se tornar o espadachim mais forte do mundo. Isso por causa da vontade herdada, um tema muito presente desde o começo de One Piece. Porém, estas revelações, além de responderem muitas perguntas, também levantam novos mistérios. Wada estranhamente decidiu esconder o nome da família da mãe do Zoro, revelando apenas o seu primeiro nome, Terra. Mas por qual motivo ele faria isso? Justamente com a mãe do Zoro, sendo que personagens menos relevantes da linhagem do Zoro tiveram seus nomes completos revelados. Bom, e isso é porque o seu nome, com certeza, guarda segredos. E eu não consigo pensar em outro nome tão misterioso, a não ser o D. Então, o nome da mãe do Zoro, pode estar escondendo a inicial D, fazendo do Zoro também, um membro desse clã. E isso é muito possível, porque o Zoro herdou apenas o nome de seu pai, não tendo o Shimotsuki e nem o D, apenas o Uroro Noa. E bom, galera, eu acredito sim que o Zoro possa ser um D, ele possui o Haki do Rei, que aparecem apenas em poucas pessoas, com vontades fortes do mundo, e não é pelo fato de que ele não é capitão da sua própria tripulação, que ele não possa ser um D. Já vimos o Ace, por exemplo, que tem essa inicial em seu nome, mas servia ao Barba Branca. Algo que eu acho muito interessante, e que eu guardei na minha memória, foi a cena em Sabaori, onde vemos o São Carlos tomando a noiva de um homem como sua própria escrava. Ele até mesmo atira no homem, por simplesmente expressar a sua raiva, mostrando o quão desprezíveis os nobres são. E então, nesse momento, o Zoro passa enquanto todos estão ajoelhados por um nobre mundial estar ali. E quando o Carlos estava prestes a atirar no Zoro por essa insolência, o Zoro, sem hesitação nenhuma, vai pra cima do nobre com a intenção de o cortar. Porém, antes que o Zoro fizesse qualquer coisa, a Bonnie pula no último minuto para fingir a morte do Zoro, e salvá-lo de uma situação ainda pior, caso um almirante fosse chamado ao local por um nobre mundial ter sido ferido. Mas, o que isso tem a ver com o Zoro ser um D? Em Dressosa, descobrimos uma grande revelação relacionada ao clã dos D, de que eles são os inimigos naturais dos deuses. Então, ver que o Oda escolheu especificamente mostrar esse momento aparentemente aleatório do Zoro atacando, sem escrúpulos nenhum, um nobre mundial, que são os deuses do mundo, pode nos revelar um pouco mais sobre a sua vontade herdada e, consequentemente, o seu verdadeiro nome. Mas, o mais bizarro disso aqui, galera, é a conexão do Zoro com a Sora. Quando o Zoro usa a sua técnica de nove espadas, uma silhueta de três cabeças e seis braços aparece atrás dele, fazendo o Zoro parecer um deus demônio, ou o mitológico Asura. Além disso, várias técnicas do Zoro nesta forma tem nelas o nome Asura. Os Asuras são uma classe de semi-deuses poderosos e sedentos de poder, frequentemente retratados como demoníacos, tendo três cabeças e seis braços, que aparecem nas religiões indianas. E eles são apresentados em muitas teorias cosmológicas budistas hindus e, tanto no budismo quanto no hinduísmo, são descritos com destaque como sempre estando lutando contra os deuses celestiais. E olha só que legal, galera, os Asuras são considerados Os Inimigos Naturais dos Deuses. Exatamente a mesma descrição que os membros do Clã dos D receberam. Então aí você começa a perceber que o Zoro ser um membro do Clã dos D não é algo tão longe assim. Ele possui o Haki do Rei, o Haki mais raro do mundo. Ele tem uma vontade forte e é determinado a ser o maior Esparachim do mundo. A sua mãe teve o seu nome escondido pelo Oda por alguma razão. Oda mostrou uma cena aparentemente sem sentido e que não agregava muito à história dos Zoro se voltando contra o Nobre Mundial para mostrar que ele é um inimigo dos deuses. E por fim, temos a confirmação literal de que ele é de fato o inimigo dos governantes do mundo. Quando Oda usou como inspiração para ele, Asura, um ser que recebeu justamente o título de inimigo natural dos deuses. Então, a origem desta força e vontade absurda do Zoro podem ser sim por ele ser descendente direto do maior Esparachim que já existiu, mas também por ele fazer parte de um dos clãs mais perigosos do mundo. Isso pode ser muito mais profundo do que pensamos. Tanto a linhagem do Zoro como sua força de vontade inabalável tornarão o Zoro o Esparachim mais forte do mundo, potencializado ainda mais com a inicial D em seu nome. E não à toa, o Oda não quis nos mostrar o nome completo de sua mãe. E é isso, galera. A revelação da família do Zoro foi muito inesperada. E eu acho muito legal como o Oda vai deixando pistas pra trás. Então, se o Zoro realmente for do clã dos D, isso vai ser brutal. Porque daria ainda mais respeito ao chapéu de palha. E justamente a mãe do Zoro não ter seu nome revelado, isso não foi por acaso. Ela pode ser de uma família muito especial que já conhecemos na história, mas também ela pode ser um D. Mas, então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e tenham se divertido. E se você tem alguma teoria, então deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like que isso ajuda demais. E também se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Então, muito obrigado por você ter assistido e até a próxima.